Salve galera, salve família que acompanha o canal, aquele salve pra geral Tá começando mais um videozão aqui no canal do Celino Borges Cê tá doido hein maluco? Família, ultimamente eu ando falando tanto cê tá doido Que eu já tô ficando doido E é o seguinte família O projeto da bike, pra quem me acompanha no Instagram, tá tudo em dia Mas pra quem tá me acompanhando aqui no Youtube, família Eu andei perdendo 3 vídeos porque eu comprei o microfone lá na pela Coloquei o microfone na pela, na câmera e gravei os vídeos Na hora que eu fui ver o áudio, mas tava uma... Ficou um desante Família, era pra ser um projeto, né? E a bike do projeto era pra ir pro sorteio Acabou que eu já comecei outro projeto na Monark E essa eu acho que eu vou ficar com ela por enquanto Mas vai rolar sorteio lá no Instagram semana que vem Tá ok? Então bora lá porque era pra decidir a cor da bike Só que o Rony deu ideia de uma cor que... Família, olha aqui Não, primeiro Manda aquela partezinha dele mandando tinta no quadro Que eu vou te falar, viu? Ficou brabo, ó, você tá doido? Chama! Yeah, I've been running and running They keep it a hundred, it's all that I wanted But lately I don't get the stomach The higher the summit, the harder the plummet They know me all over this planet I'm just a man and I can't understand it Proud that I win and I did it myself Probably wouldn't if I got the help Hearing subliminal soul in my cell Feel like I'm breaking, I'm falling to hell Told me I'm sick and I'd tell her, oh well Rather be dead than to know that I failed Live with the chase, life is a race I'm out of space, let me get on my face I got a taste, want the whole play Better get laced if you step out of place Like, first off, you don't run nothing All talk and your team bluffing My squad, we all dream crushing We ain't rushing, no discussion All I know is us made for this Paid for this, yeah, slay for this Boom down and I'ma get it bright Get offside, right Família, é o seguinte Olha aqui pra você ver a cor que ficou Cê tá doido Cadê o homem? Chama o homem Ô, Rony, cheque Fala, você é bem? Cê tá doido dessa cor, hein, homem? Top demais, né? Cê tá, ele me falou o preço dessa tinta aqui Do tubinho, que tamanho que é o tubo da tinta? Acho que é 60... Não, 7,25 ml, mas vem de litro também Cê tá, qual que você vê? Mas é show de bola, vai ficar bravo, hein? Top demais Tô doido pra ver esse trem que a bike pronta Pra poder já mandar a foto com certeza Sexta-feira Cê tá doido A zero Vamos lá do projetinho Montou a bike Andei na bike A gente fez todos os testes Como era a primeira bike Mandei aqui pro Rony Já pra poder Desmontar ela tudo E colocar Tudo de bordo Então sexta-feira a bike tá pronta 100% Bora pro outro projeto Olha, não, pera aí Olha essa aqui, família Essa aqui é a do Luan Oi, essa corrente que ficou brava, hein? Top Essa aqui é a do Luan A família tá acabando também Eu acho que é do Grau no Luan no Instagram Cê tá doido Ficou bravo Projeto do Monarcão Já inverteu, né, Rony? Aqui Preparado já Já fez Já se inverteu Aqui vai ter que cortar Cortar Pra nós colocar Vamos pensar numa forma Que não estraga muito quase Talvez uma chavetinha, né? Adaptar os freios Mas tá Esse quadro é o castimbado Ele é mais reforçado Ano 78 Cê tá doido E Então vai tentar não Mas você acha que o banco vai baixar aqui? Baixo Não, mas tô de jeito que mostrar um pouco aqui Eu tenho que cortar, né, gente? É uma parte toda Então eu faço só um pouquinho E Furar e colocar Coloca a chavetinha Não adaptada Dá certo Já pediu banco de mobilete Eu ia só mandar uma tinta Mais ou menos Já o Rony já Pra quem acompanha lá em Instagram Já falou que ia ficar uma bosta Uma bosta Uma bosta Já pediu banco de mobilete Família Já fez o corre do motor Vai ter um box do motor Agora que agora Como a gente já viu o motor Já viu todinho Acho que agora Vou fazer um box top A peça da motorizada Tá aqui Daquele jeito O Rony já vai montar tudo Dá aquela regulada nela Pra gente já poder Já poder já mandar ela pro sorteio Sexta-feira E você família Que tá assistindo o vídeo Fica ligada no Instagram Vai tirar o contra-pedal E a mesinha vai colocar direcionada com o guidãozinho daquele que tem paradinho assim O guidãozinho daquele que tem E a cor do Monec Vermelho Qual que é o nome desse vermelho? Esse é o 417 Cê tá doido Não, vira essa bike Deixa eu virar ela Até o Luan vai passar da propaganda Cê tá doido Ou ficou brava Família, eu tenho que fazer o corre do amortecedor desse aqui Mas esse amortecedor Tá difícil Tá fora do orçamento Por enquanto Ô, mas ficou brava? Vai ficar Ué, essa bicicleta do Luan Cê tá doido Família O dono dessa bicicleta Encheu a bicicleta tudo de adesivo E gastou? 250 reais De adesivo Encheu a bicicleta tudo de adesivo Chegou aqui pro Rony Pinta Pinta Pintou de azul Agora Resistiu mudar de cor Mandou vermelho Cê tá doido E é isso aí família E olha Vai ter mais vídeo aqui no canal Por isso que eu falo pra você Me segue lá no Instagram Que você não fica perdido assim como eu Mas Vai ter mais vídeo aqui no canal Que tá chegando hoje Banco de mobilete Tá chegando o motor Já vou mandar no Monarquão Já vou mandar aquele grau pesado Que o Celino Vou ter que aprender maluco Tá indo Tá fluindo Daquele jeito Então É nóis família Deixa aquele like aqui pra ajudar Batemos 15k no canal Cê tá doido Hein Então É nóis família Tamo junto Valeu Tchau Tchau Tchau